Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite pra vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Bora pro relato? Vamos lá, mais um relato de Maledite. Cadê? Bom, e este daqui se chama... Seria eu uma Maledite? Vamos ver. Será que é? Não é? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados! Este é o terceiro relato que encaminho. E sim, já tive a felicidade de ouvir os outros dois contados pela nossa maravilinda contadora de histórias, Ana. O relato ocorreu comigo há cerca de 15 anos. E sim, os nomes estarão trocados. Muito obrigada. São anos resumidos em algumas páginas, com extras de acontecimentos sobrenaturais bônus no decorrer da história. Lendo, você vai entender. Como sei que serei chamada de fulana, já inicio como tal. Vamos ao relato, então. Bom, eu, fulana, na ocasião contava com os meus 25 anos. Já formada, empregada com meu apartamento e meu carro. Nada muito chique, mas não podia reclamar. Estava me sentindo assim no auge. Finalmente realizei os sonhos que trazia desde criança. Ter meu próprio apartamento, o meu carro. Enfim, ser independente. Mal sabia eu o que a falta de juízo e a inexperiência combinados com esta tal independência poderiam fazer. Na época, estavam em alta os famosos bate-papos na internet. Um belo dia, à toa, por uma dessas salas de bate-papo, encontro o Crowley. Sim, eu vou dar este nome ao dito cujo, porque é o mesmo nome de um personagem que representa o rei do inferno em uma série da qual sou fã. Então, conversa vai, conversa vem. Passamos ao extinto MSN. E não demorou muito para que trocássemos fotos. Senhor, que lindo! Sim, Annelia, era muito bonito. Bem diferente dos caras que eu estava acostumada, pois a minha cidade, pequena, né? Diga-se de passagem, não costumava assim ter muitas opções. Nossa, eu fiquei doidinha na mesma hora. Perguntando a um indivíduo sobre idade, trabalho, estado civil, essas coisas básicas, né? De quando se está conhecendo alguém. O mesmo dizia ser separado, ter um filho pequeno, morar em outra cidade e vir para a minha cidade a cada 15 dias a trabalho. Não demorou muito para que a vontade de se conhecer pessoalmente surgisse. E assim fizemos. Primeiro encontro, pessoalmente, ele era ainda mais bonito, educado, inteligente, bom de papo. Diferente dos cabeça-oca que eu costumava encontrar. Os encontros foram se seguindo e não demorou muito para virem as ligações em que ele apenas dizia Bom dia, menina linda, tudo bem? Liguei só para dar um oizinho. Convites para sair, jantares, hotéis, surpresas no trabalho como sair para ir embora e encontrar uma carta apaixonada grudada com durex no vidro do carro ou avistá-lo do outro lado da rua me esperando. Assim, quando menos esperava, sabe? Olha, ele era um verdadeiro gentleman. Me dava uma tensão que eu nunca tive na vida. Presentes, surpresas. Gente, eu estava no céu! Lê do engano. Embora não tenha sido pedido oficialmente e na ocasião nem prestei atenção nesse detalhe, eu o considerava o meu namorado. E isso estava claro na minha cabeça. Arrumei um namorado, não é? Não demorou muito, armei um café com a minha mãe, caprichei num cachorro quente top e o apresentei, feliz da vida. Minha mãe nunca foi de se incomodar muito com os meus relacionamentos, então concordou numa boa e a vida seguiu. Passado o tempo, vez ou outra, ele soltava alguma informação nova. Algo que soava confuso, ou que não batia com o que havia dito anteriormente. Hum, muito estranho. Comecei a cismar. Sexto sentido de mulher não falha. Mas até então, só observava e guardava pra mim. Até o dia em que eu comentei com uma amiga, e ela também guardou a informação. Na mesma semana, no meio do trabalho, meu celular toca, e era minha amiga, que me dizia assim. Adivinha quem é que eu tô seguindo? Sim, ele mesmo, o Crowley. Eu, não dando muita importância, só respondi. Ah, ok, então tá, segue aí, se vê alguma coisa, depois você me conta. Terminei o dia de trabalho, ela me ligou e disse. Então, eu o segui. Ele parou numa casa na quadra de baixo de onde eu moro. Desceu rápido, pegou uns papéis e logo saiu. Bom, não precisou mais nada pra que duas amigas pouco ocupadas e com alma de FBI começassem a acompanhar aquela casa. Ele não conhecia minha amiga, tampouco o carro dela. Era o que precisávamos, casaco e boné, carro desconhecido. Começamos a passar pela casa, geralmente de tardezinha, à noite. Parávamos um pouco na esquina, como quem não quer nada. Não demorou muito pra vermos a cena dantesca. O vidro da casa era temperado, então, acendendo a luz lá dentro, se enxergava tudo lá fora. Não, peraí. O vidro da casa era tipo fumê, assim? Quando você acende... Bom, se a luz tá apagada, você não enxerga nada lá dentro. Mas se acende a luz, você enxerga lá dentro, é isso? Não lá fora. Por que que tá assim? Acendendo a luz lá dentro, se enxerga tudo lá fora. Enfim, de fora, eu acho, né? Foi aí que vimos ele, um bebê, em uma cadeirinha de alimentação, e uma mulher. Sim, Ana. Assim, no melhor modelo, família feliz. Aí o meu mundo caiu. Não precisava dizer mais nada. Tava na cara, ali. Ele era casado. E eu, uma amante. Sem saber de nada. Trouxa, apaixonada. Esperei friamente até o nosso encontro do dia seguinte e o confrontei. Ele, típico psicopata e bom de lábia, inventou uma história da carochinha de que já estava separado, mas permanecia na casa por conta do filho pequeno, mas nem no mesmo quarto dormiam mais e blá, blá, blá. É claro que a anta apaixonada burra aqui acreditou. E seguimos. O tempo foi passando. Tudo parecia bem. E eu, comendo com farinha, a suposta separação. Mas eu era nova, né? Eu queria alguém só pra mim. Alguém com quem eu pudesse me casar um dia, ter filhos, uma família. Naquele tempo, eu ainda idealizava isso. Hoje, não mais. Então, com o passar do tempo, eu comecei a apertar o cerco. Pressionar mesmo. Pedir pra que ele a deixasse de uma vez por todas. Olha, eu era tão apaixonada e tão louca por ele, que até o filho dele eu sonhava. Sim, gente. Eu sonhava em terminar de criar. Mas ele só me enrolava. Cada dia, um papinho novo. Cada acontecido, uma desculpa mais elaborada que a outra. Eu já tava perdendo o juízo com essa história mal resolvida. E deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Se o áudio tá pegando. Eu tenho medo desses negócios de parar de gravar. Porque, gente, eu já gravei relato inteiro. E a hora que eu fui reparar, eu não gravou áudio nenhum. Falei, caramba, vou ter que contar tudo de novo. Bom, continuando. Sempre me interessei por assuntos sobrenaturais. Mas não entendia muita coisa. Comecei a pesquisar cartomantes, videntes e, finalmente, trabalhos. Sim, trabalhos que prometiam de tudo. Amor, dinheiro, saúde, a solução dos seus problemas. Eu não queria nada que fosse cobrado. Pois sabia que, em geral, esses eram falsos. Tanto fiz até que encontrei. Um adendo aqui. Em meio a isso, eu quero contar que, durante essa procura, encontrei alguém online que me fez uma leitura que até hoje me intriga. A pessoa disse que a nossa história, a minha e do Crowley, vinha de outras vidas e que nunca seríamos 100% felizes enquanto estivéssemos separados. Essa pessoa havia pedido para que eu mandasse o nome dele, da esposa e o meu, completos. Apenas isso. Não cobrou nem nada. Mandei. Porém, na ocasião, eu não sabia que a esposa tinha um segundo sobrenome da família dela e mandei somente o sobrenome dele. O vidente, então, insistia que o nome dela não estava completo. E eu teimava que era só aquele sim. Sendo assim, ele não falou nada sobre a esposa na leitura, apenas sobre nós dois. Anos depois, eu descobri que sim, ela tinha mesmo o segundo sobrenome. Até hoje isso me intriga, sabe? Aquele vidente. Eu lembro que era um homem. Sabia mesmo das coisas e nunca mais o encontrei. Eu não sei o nome, nem a página, nem mesmo o e-mail que eu recebi, eu consigo achar novamente. Isso me intriga muito. Bom, voltando ao Crowley, tanto fuceio sobrenatural que encontrei um pai de santo numa cidade vizinha. O rapaz, bem jovem, me chamou para conversar no MSN. Senti segurança. Ele me passou o endereço e dias depois lá estava eu. Sozinha pela estrada, nem questionei, só fui. Chegando no lugar, era uma casa simples. Passava-se por ela e aos fundos estava o barracão. Construção grande, com parede de madeira, chão batido, daí o nome terreiro. Fui atendida por uma entidade e contei o que me afligia. Pedi para que o Crowley deixasse a mulher e ficasse comigo, de uma vez por todas. Era só o que eu queria. A entidade me passou uns materiais, umas velas, umas fitas, umas rosas, nada muito complicado. E pediu para que trouxesse na próxima gira. Nada me foi cobrado. Era só levar os materiais e assim eu fiz. No dia combinado, peguei as coisas que me foram pedidas e me mandei para lá. Chegando lá, mais uma prova do sobrenatural. Estava ocorrendo a gira e eu deveria participar e esperar virem em terra as entidades que seriam para o meu trabalho. Enquanto isso, eu acompanhava, curiosa e empolgada, as outras incorporações. No dia, eu estava com uma cólica tremenda, mas ninguém sabia disso. Afinal, eu praticamente não conhecia ninguém ali. Eis que quando desce a linha dos baianos, uma médium incorporada com sua baiana se aproxima. Ela trazia duas peixeiras, umas facas grandes de cortar peixe, uma em cada mão. E cruzava aquelas facas ao redor de mim e falava coisas que eu não entendia. Eu me encolhia, morrendo de medo. Mas a mãe de santo, mãe biológica do pai de santo do início da história, me dizia assim, Fica tranquila, que ela não vai encostar em você. Após isso, a baiana, que tomava um copo de água com um galinho de arruda, me deu aquele copo e disse, Beba! Eu beberia até se fosse gasolina. Tamanho medo que eu sentia, por não conhecer, né? Tomei um gole e devolvi o copo. E ela falou, Logo, logo essa dor vai passar, fia. Fique tranquila. E saiu. E gente, não deu dez minutos, minha cólica sumiu. Ana, não existe analgésico no mundo capaz de fazer uma dor passar assim tão rápido. Eu fiquei muito impressionada. Bom, seguiu-se a gira e finalmente vieram as entidades de esquerda. Pra quem não conhece, na Umbanda, em alguns terreiros, primeiramente descem as entidades de direita e só mais tarde as de esquerda. E lá estava uma pomba gira, que iria me atender. Me encaminharam até ela, que me pediu os materiais. Fez na hora uma mistura, que até hoje não acertei fazer de novo. Era um aroma maravilhoso, que nem os perfumes mais famosos conseguem ser. Ela misturou pétalas de rosa vermelha, mel, uns pós e um perfume que eu mesma levei. Amassou bem, pediu um pote qualquer pro pessoal do terreiro, colocou dentro e me deu. Disse que era pra eu fazer como banho, sempre que fosse encontrá-lo. Antes de macerar as rosas, separou uma, e no final me deu essa rosa. Terminada a parte da minha união com ele, seguimos pra separação da esposa. Aí desceu um echu, que faz algumas misturas de pós e pólvora, eu não lembro ao certo tudo que foi ali. E disse que tínhamos que despachar numa encruzilhada. Entramos todos no carro, o pai de santo incorporado no echu e mais três filhas de santo. Eu não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Ele ia no banco traseiro e dizia o caminho que tinha que seguir. Uma das filhas de santo soltou um grito e as duas riram. Ela disse que havia visto a face verdadeira da entidade. Nem questionei, apenas segui. Fomos pra uma estrada de chão, afastada, até que em uma determinada altura ele mandou parar. Descemos. Colocou no chão aquela mistura de pós e pólvora e ateou fogo. Ao terminar, perguntou se eu queria mais alguma coisa. Eu falei que não. Ele então se despediu e ali mesmo desencorporou o médium. Desincorporou do médium, enfim. Levei todos de volta pro terreiro, agradeci, me despedi e duas horas da manhã peguei a estrada de volta. Feliz da vida! No painel do carro, minha rosa dada pela pombagira e o pote com aquela mistura maravilhosa. Dia seguinte ia me encontrar com ele. Fiz o tal do banho e esperei. As coisas foram acontecendo. Não deu uma semana e ele e a esposa quebraram o pau. Amanheceram brigando numa madrugada. Sim, eu monitorava a casa. Eu não era certa do juiz, não. Ele saiu de casa, foi pra um hotel. Me dizia que era só uma questão de tempo. Dali uns dias, viajou a trabalho. Me ligava todo dia, toda hora, todo instante enquanto esteve fora. A atenção para comigo triplicou. Eu feliz da vida, achando que os meus problemas estavam prestes a acabar e ele seria meu pra sempre. O tempo foi passando e nada mais acontecia. Nós estávamos bem, porém ele nunca mais tocou no assunto de separação, nem reclamou dela. Tudo muito quieto, muito estranho. Até que um dia, eu estava no trabalho e o telefone do meu setor tocou. Era alguém perguntando quem era o dono do carro tal, placa tal e era o meu carro. Achei que estava atrapalhando alguém no estacionamento e tal, mas ao falar com a telefonista, ela disse apenas assim. Veio uma mulher perguntar, só queria saber mesmo. Disse que é a esposa do Crowley. Eu amoleci, gente. Eu pensei, pronto, ela me achou. Terminei de trabalhar, não sei como, aquele dia e fui para casa. Detalhe, isso aconteceu no dia do meu aniversário. Como era aniversário, eu havia combinado com o pessoal do trabalho de ir no barzinho mais tarde, comemorar. Antes de tudo acontecer, por volta das sete horas da noite, a minha chefe me liga e diz que a Benedita, que eu vou chamar assim a esposa dele, disse que a Benedita havia vindo mais uma vez até a empresa. E armou um escândalo, dizendo que eu estava com o marido dela e que no que dependesse dela, eu perderia o emprego. E o meu mundo caiu mais uma vez. Depois disso, nunca mais gostei de comemorar meu aniversário. Cancelei a ida ao bar, caí aos prantos, contei para minha mãe, e no dia seguinte, logo cedo, estávamos eu e minha mãe na sala do administrador para explicar o ocorrido. Ele ouviu tudo, disse que não tinha nada a ver com a minha vida pessoal, ou o que eu fazia dela, mas que esse tipo de escândalo não poderia ocorrer em ambiente de trabalho. Então, que me daria o tempo que fosse necessário para eu resolver o problema, mas que a Benedita não aparecesse mais lá. Caso contrário, eu seria dispensada. Fiquei afastada dois dias. Registrei boletim de ocorrência e minha mãe ligou para ele. Eu nunca vi minha mãe tão braba. Fez jus àquela máxima de que as mães viram leoas para defender seus filhos. Nossa, ela falou muita coisa. Depois pediu para falar com ela, e mandou tomar vergonha na cara e ficar esperta, porque se ele saía comigo, saía com mais meia dúzia, e ela que era burra de estar casada com um homem desse jeito. Entre outras coisas. Bom, tudo se acalmou. Voltei ao trabalho, onde permaneci por 14 anos. Saindo mais tarde, por opção própria. Uma semana após o show, ele volta a me procurar. Flores, pedidos de desculpas, e a trouxa cai novamente. Meu pai já dizia, né? Trouxa e curva de estrada nunca acaba. Eu já estava anestesiada. Eu só seguia a vida. Sabia que não podia viver sem ele, mas não tinha mais ânimo para cobrar alguma coisa. Eu só seguia. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo, e percebendo que aquilo não fazia sentido. Que eu ia ser amante eternamente. Que ele nunca seria 100% meu. Que aquela história de filho e quartos separados era conversa fiada. Mas só os anos foram me fazendo perceber. Passaram-se sete anos. Tem muito lugar que fala que o prazo de validade da amarração é esse, né? E deu certinho. Tudo perdeu a graça. Vi que não ia sair daquilo nunca. E eu queria seguir minha vida. Fazer minha vida, sabe? Eu cansei. Eu desisti. Pressionei uns dias para que ele saísse de casa e tal. Não tive resultado. Então quem deu as contas, quem deu as costas, fui eu. Abri o jogo. Falei, olha, isso nunca vai mudar. Você nunca vai sair disso. Eu cansei. Tchau. Ele aceitou calado. Mas ficou anos passando pela rua da minha casa. Me seguindo nas lojas da cidade. E surgindo na saída do meu trabalho. Nunca mais sequer olhei na cara dele. Agia como se não existisse. Um belo dia no trabalho, toca o telefone. Uma voz conhecida de anos atrás. Era ela. Sim, a Benedita novamente. Me ameaçando. Dizendo que eu estava saindo com o marido dela e blá, blá, blá. E dessa vez eu não estava mais. Eu juro, Ana. Mas ela insistia em me encontrar pessoalmente. Caso contrário, iria no meu trabalho fazer o escândalo novamente. Ok. Eu já não estava mais nessa vibe mesmo. Já tinha seguido minha vida. Embora ele sempre me assombrasse. Eu fingia nem perceber. Fui encontrá-la em um parque da cidade. Claro que eu avisei meu irmão e uma amiga para ficarem por perto. Vai que essa doida leva uma faca, sei lá, né? Pensei. Chegamos lá e, para minha surpresa, ele veio junto. Sim, de mãos dadas. Com a bonita. Olha só. Olhei para os dois com cara de nada. E disse. Eu vim para conversar com você, moça. Com esse homem, não tenho nada para conversar. Ele largou da mão dela, teve a cara de pau de comprar um saquinho de pipocas e sentar ao longe, nos observando. Sentamos as duas em um banco e ela começou. Queria saber de onde eu o conheci, como, quando, onde nos encontrávamos, etc, etc. E eu contei tudo. Não tinha mais nada a perder mesmo. Ela disse que, além de mim, já havia localizado mais quatro mulheres com quem ele saía pela cidade. E eu, com cara de nada. Pois, afinal, já estava livre do embuste. Ela reclamou que ele tinha ciúmes, que não a deixava fazer nada, que não queria mais ele. Tipo, leva, filha, tô a vim te entregar. Ai, meu Deus, que ela não queria mais ele. E, por fim, me disse para ir na casa dela tomar um café, porque ela não tinha amigas. Coitada. Ah, para cima de... Para cima de... Ah! Eu só ouvi. Falei. Olha, moça. Não sei da sua vida, nem quero saber. Eu já saí dessa história faz tempo. E você, faça o que bem entender. Porém, a hora em que a poeira baixar, ele vai vir me procurar. Porque ele sempre faz isso. E nessa hora, eu mesma vou ligar para você e ir buscar o seu marido. Fique tranquila. E acabou ali a conversa. Fui embora. Meu irmão e minha amiga saíram de fininho pelo outro lado do parque. E assunto terminado. Ai, terminou nada. Passado mais um tempo, um dia, estou eu na fila de um buffet de um restaurante e sinto alguém me olhando. Quem era? Sim, o Crowley. Que quando olhei, abriu um sorriso. Mas o desgaste emocional e as feridas que me causou haviam deixado um gosto amargo demais. Apenas fechei a cara, virei as costas e segui o meu caminho. Crowley faz jus ao nome. Me levou ao céu e ao inferno. Resultados de mexer com amarração, livre-arbítrio e afins. Além de quase perder o juízo, eu caí em armadilhas. Eu me endividei. O dinheiro entrava de um lado e saía do outro. Eu perdi meu apartamento. Hoje eu pago aluguel. Eu nunca mais confiei 100% em ninguém. Hoje o meu coração endureceu. O castelinho cor-de-rosa que um dia sonhei, hoje é cinza. Não quero mais me casar. Filhos não são mais pra mim. Não é qualquer papinho que me convence. Ainda assim eu sou feliz. Porém criei um estilo de vida individualista. Seleciono muito bem quem se aproxima. Sejam amigos ou pretendentes. E se antes eu era 100% amor e sonhos, hoje restam uns 10% só. No mais, somos eu, meus cachorros e meus gatos. O tipo de ser vivo que não trai e não engana. Bom, pra amenizar os fatos, hoje ele ainda está com ela. Às vezes eu sinto até pena dela, sabe? Pra se submeter a isso, a mulher tem que ser muito dependente emocionalmente e talvez até financeiramente do cara. Eles mudaram de cidade e ano passado eu mudei também pra uma terceira cidade. Ou seja, ninguém mais está onde tudo aconteceu. Esses dias achei uma foto dele na internet e vi como ele envelheceu mal. Faz 15 anos, né? Ana do céu, ele virou aquele tiozão, sabe? Mas não um tiozão charmosão. Tiozão feio, velho, gordo, com ruga mesmo. Eu continuo muito bem, obrigada. Na época quase perdi o juízo, mas hoje eu dou graças. Além de estar do lado de um feioso, ainda ia ser a próxima corna, já que o caráter do rei do inferno é zero. E é isso, Ana e assombrados. Eu peço desculpas pelo tamanho do relato e ainda que resumi bastante. Eu acho que bem escrito dava até uma daquelas novelas mexicanas. Algo do tipo La Tonta e El Aproveitador. A burra e o aproveitador. Obrigada por ler o meu relato. Beijo para vocês. Tudo de bom e sucesso. Um beijo para você. Muito obrigada. Ai, senhor, coisas da vida. O importante é aprender, às vezes, tomando na cara, tomando os tapas da vida, tombando, às vezes, muito e endurecendo o coração. É, Laia. Mas, assim, há muita vida ainda pela frente, há muita coisa ainda acontecer. Amanhã é outro dia, amanhã são novas possibilidades. Mas a gente já fica com a anteninha muito bem levantada, não é? É assim mesmo. Mas que coisa, né? Eu fiquei com dó da moça também. Fiquei com dó, porque ela deve estar presa ali de alguma forma também, porque o cara deita e rola com a moça, com a esposa, com o... Né? Desse jeito, sete anos com você, só o que ela descobriu tem mais quatro. O cara levou ela para conversar com você, que não sei o quê, e ela falando quase tipo... Ai, senhor, e ainda está... Ai, não sei, né? Pois é. Se você foi uma maledite... Ai, não sei. É por um momento, como você disse, naquele momento apaixonada, achando... Assim, não vou julgar ninguém por isso, né? Que você está achando... Acho que maledito, mesmo nessa história, foi ele. Ele foi o maledito. E assim, lembre-se disso, assim se cria maledites, né? Envolveu uma mulher, te envolveu ali emocionalmente, não sei o quê, tudo e depois fica com essa coisinha, né? A mulher daqui vai ficando braba, a de outra de lá vai ficando braba e vai... Aí entra nesse desespero, não, eu quero ele achando que está na posição que ele está falando, ai, estou me separando, estou me separando, sete anos nesse processo de separação, né? Nada acontece. E... E aí ela recorreu, sem conhecer muito, sem saber, né? A essas... Essas... Essas coisas, mas também... Passou, passou, graças a Deus, caiu em si, né? E está vendo uma coisa que lá atrás, você achava que não ia viver sem, hoje você dá graças a Deus de ter ido embora. Então, quem está na situação que acha que não vai viver sem, né? Você fala assim, meu Deus, calma, dá tempo ao tempo, né? Se tem alguma coisa tirando do teu caminho, deixa aí, deixa aí, né? Se for para ser, volta. se não, que vá lá na frente, você vai... Pode pensar igual a ela. Fala, nossa, ainda bem que não deu certo, que eu queria tanto que desse certo. Ainda bem, porque a gente não sabe lá para frente, né? Então, aquela coisa, vamos confiar no processo, né? Vamos confiar, vamos agradecer todo dia, seja pelo que for. porque existem muitos livramentos em forma de não deu certo, né? Não está dando certo, o negócio está errado, então já é uma coisa, não vai, não vai, né? Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado, tá? Que sirva também de alerta, né? Para algumas ou muitas pessoas, aí, que a gente aprenda com essas histórias também. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor, e se tem uma história parecida, manda para a gente. Um beijo para vocês, e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.